Três Lagoas, vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN, para trazer os destaques desta manhã de terça-feira. Eu falo com ele, Gerson Wassoff. Infelizmente, Gerson, vamos falar dos casos de Covid. Bom dia! Bom dia para vocês, para todos aí de Três Lagoas. Pois é, vamos levar então um boletim de saúde, informações da área da saúde e, infelizmente, novos casos de Covid aqui em Mato Grosso do Sul. Um boletim divulgado hoje pela Secretaria Estadual de Saúde aqui de Mato Grosso do Sul, da primeira semana, divulgou aí da primeira semana epidemiológica da Covid-19 aqui em Mato Grosso do Sul, pois, primeira semana de 2024, registrou então 275 casos e 6 óbitos provocados pela doença da Covid aqui em Mato Grosso do Sul. Os dados da gerência de influência e doenças respiratórias da Secretaria Estadual de Saúde apontam que 97 casos foram confirmados na semana da notificação. Os casos novos ocorreram em 31 municípios e Campo Grande foi responsável pela maior parte das ocorrências com 101 notificações. Seguido então por Dourados, com 24 notificações, Jardim com 18 novos casos e Antônio João também com 13 novos casos da doença da Covid-19. Já as mortes foram de pacientes em Campo Grande, duas pessoas de 73 e 84 anos também ocorreram em Bataguaçu, Maracaju, Jardim e Viena, os outros óbitos aí de um total de seis, tá? Apenas um óbito de uma mulher de 85 anos aconteceu em Jardim, ocorreu na primeira semana epidemiológica. O resto aconteceu ali durante os outros últimos dias de 2023 também. Bom, esses são então os dados da Covid, lembrando, é importante continuar se vacinando, vá até a UPA mais próxima, até a unidade hospitalar mais próxima e garanta então a sua imunização, lembrando então aqui em Campo Grande, só nesses primeiros dias de, aqui em Mato Grosso do Sul, desculpe, nesses primeiros dias de 2024 já temos aí mais de 270 casos da Covid-19 aqui em Mato Grosso do Sul, Israel. Que coisa, hein, ô Gerson? Quando a gente pensa que estamos vencendo a batalha, essa infeliz dessa doença ainda insiste, não só fazer vítimas, mas como infectar as pessoas. É preciso vacinar. E hoje pela manhã, viu, Gerson, estava vendo uma reportagem aí no portal da CBN em Campo Grande da baixa cobertura vacinal aí na capital. Na verdade, a baixa cobertura é em todas as cidades do Mato Grosso do Sul. Parece que as pessoas desistiram, né, de procurar aí a UPA, como você mesmo disse, a unidade de pronto-atendimento, os postos de saúde, as unidades de saúde da família para buscar a vacina. Gente, é preciso vacinar sim e ter o ciclo, né, completo para tentar aí disseminar aí, disseminar não, vencer a Covid-19. Gerson, meu amigo, aqui em Três Lagoas, a sensação é de que eu estou dentro de uma airfryer, meu irmão. Gerson, pensa no bafo quente. Não é nem mais calor, tá? É bafo quente, 24 horas. Dona Mari Verdam, 5h30 da manhã de hoje, viu, Gerson, 28 graus. Tá bom para você? Começando amanhã com 28 graus. Ontem, Três Lagoas foi uma das cidades mais quentes do estado, só perdeu para a água clara, que bateu 40 graus. Aqui, confirmou 38,2. Mas a sensação para cima dos 40, né? Agora, eu quero saber, e aí por aí na capital, meu irmão, também está esse calor infernal? Olha, por aqui também está calor, viu, Israel? Os últimos dias aí, principalmente o domingo, foi bastante calor aqui em Campo Grande, mas a gente percebe já que essa temperatura diminuindo gradativamente, dia após dia. Ontem, na segunda-feira, no domingo, nós tivemos aqui em Campo Grande, temperaturas de até 37, 38 graus. Ontem já tivemos 36, e hoje aqui em Campo Grande, a máxima esperada é de 35 graus. E assim vai se seguir durante os próximos dias. A expectativa é que a temperatura só comece a diminuir um pouquinho mais desse calor intenso, mesmo que está fazendo aqui, a partir da quinta-feira, quando a máxima vai ser esperada é de 31, e na sexta a máxima esperada é de 29 graus, com mínima de 22. Mas hoje, terça-feira, o calor continua intenso mesmo aqui em Campo Grande. Máxima de 35, por esse momento já está fazendo 33, e a mínima esperada para hoje é de 24 graus. O senhor tem notícias de Corumbá e Ladário, os termômetros por lá também, ou, seu Gerson, conversando com seus familiares? Sim, ontem mesmo conversei com eles, e por lá, a temperatura também estava acima dos 37 graus. A gente sabe que lá, Corumbá, é marcado por esse calor Ladário também. A região ali realmente é muito intenso, as altas temperaturas predominam, e elas continuam por lá. Ontem também, quando eu falei com os meus familiares, e acredito que hoje também o calor continua em por lá, Isabel. Que coisa, né, Gerson? Para você ver, o estado de Mato Grosso do Sul. Estamos na região leste do estado, o senhor na região central, e Corumbá, o extremo oeste. Mas como as temperaturas, tanto do oeste quanto do leste, se parecem, né? Por conta aí das características da geografia, né? Corumbá, banhado ali pelo rio Paraguai, é a capital do Pantanal, e três lagoas, temos o rio Sucuriú, rio Paraná e o rio Verde. Ou seja, os dois polos, por conta aí dessa geografia, acabam se tornando cidades mais quentes do estado. Gerson, obrigado pela sua participação, meu irmão. Uma ótima tarde de trabalho para você, e a gente se vê amanhã. Valeu, Isabel. Bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas, e até amanhã.